Eu tenho vontade de transar! Ele tá dentro Não, não. Tá fora. Boa! Calma! 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 Assim... Calma! Calma, calma... Limpe as minhas Calma, نعم! qual mesmo? o cara se vê é a resposta 7 Growlito ele diz gostaria de pegar ộ Tem problema, não, nego Nós não briga, não, nego Pode passar, é do que eu não aperto Mas só, é do que eu não roubaro Alguém mexe Sou só a senhora que roubou Pendo que nada acontece Tenta segurar sua mão Ela fala, me solta que ninguém merece Eu já pego na visão Ela perde a paciência E chama o vulgo malvadão Eu tenho cara de bonzinho Que nós é bobinho, pega a visão E pina de quatro que eu boto com o fuso Vai, vai, malvadão Na onda do lança, ela joga o rabão Pede pra pede pra botar com o fuso Vai, vai, malvadão Eu tenho cara de bonzinho Que nós é bobinho, pega a visão E pina de quatro que eu boto com o fuso Fala que eu sou se eu vou com o malvadão Vai, vai, malvadão Na onda do lança, ela joga o rabão Pede pra pede pra botar com o fuso Vai, vai, malvadão Toma capa, de novo, mano, tá do claro Não, não, não